Pera aí, pode falar. Olha, isso pra mim é demais porque tu interage com teus colegas, tu conhece mais gente. Tu interage com as pessoas do público, tu também pode falar com elas, interagir, chamar elas do palco. Porque, claro, é mais difícil, só em apresentações onde tem todo o elenco. O legal também, tá, as medalhas e tal, mas isso aí não importa. O que importa é que tem bastante gente pro teu colégio, te olha, e claro, mede contigo e tal. Isso aí é legal porque, ah, eu tenho teatro, não sei o que, assim, tipo, ah, eu tenho teatro cassiano, ah, aquele teatro é bem legal, é, tá. O incentivo à criatividade, toda essa questão, assim, o rendimento no escolar, isso aí também deve fazer a diferença também. Disciplina, demais. Disciplina é muito, porque a disciplina daqui é assim, se não tem o silêncio extremo, é fome. Depois, três dias de situação, ah, se pisa na bola, como, tipo, como teve esse tiro. Sim. Ah, o meu professor de teatro, Chiqui Meirelles, ele, ele organizou tudo. Claro. Só que, tipo, as pessoas, ah, era pra ser numa peça chamada Tenhaguá, por João Simões Lopes Neto. Ah, pra homenagear um escritor peloteio, claro, claro. Ah, então, isso aí, ele fez tudo direitinho, claro, mas tem um problema, numa dança, era pra ser casal por casal, porque numa dança de 1800, por aí, acho que foi, bom, muito antiga, né, eu não tenho exata certeza. É, mas é, tem essa época aí, né. É, não faz mais sentido ser homem e mulher, né. Sim, sim. Mulher com mulher e homem com homem, pois é, nada é preconceituoso. Mas é que na época não se discute isso, né. É, na época não se discute isso, entendeu. Mas é, na apresentação, foi homem com homem. Claro. Tinha todos casal e homem com homem. Então, isso aí deu uma grande confusão, né, porque o certo seria se estudar errado e tal. Claro, nós estamos aprendendo, mas a nossa disciplina aqui é bem grande. O meu colégio, eu amo meu colégio, eu não troco, porque... Isso é importante, Henrique, tudo falar. É a mesma disciplina com os outros. Qual a diferença dos outros? Tipo, colégio particular, que eu não vou citar o nome, claro. Qual a diferença? Eles ensinam mais rápido, podem ensinar mais coisas em mais quantidade de matéria. Mas aqui tu vai ter o mesmo ensino, a mesma faculdade, e o mesmo emprego que tu poderia ter em uma escola normal. Isso aí, isso aí. Então, a disciplina daqui é a mesma. Os diretores são ótimos. A Simone Vera, os diretores são ótimos. O meu professor, o Chico Meirelles, também. Claro. Fica à vontade aí. Acabe. Tá, fica em casa. Tá certo. Bom, também tem uma questão. O ensino daqui também é ótimo. As pessoas, há um certo preconceito. Sim, 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 tudo que é lugar, mas isso é importante tudo citar. O preconceito, que eu digo, é que... Pessoal do Chato Caçiano, até agora. Não pertence ao mesmo futuro. Que tu poderia ter o mesmo futuro. Vai ou não está errado. Tu vai ter o mesmo futuro, a mesma condição. Você quer entender? Médico, pisso, etc, etc. Pessoal do Chato Caçiano, a gente desse lado. Sim, a mesma situação. E a mesma que você precisa querer ter. Isso aí, Torelique. Um abração aí. Valeu. Agora ele está sobrando